Eles estão por toda parte, expostos nas bancas de frutas, nas ruas, nas feiras livres ou nos supermercados. O morango pode ser consumido tanto de forma in natura, em vitaminas, doces, geleias ou mousse. Dona Maria Aparecida, sempre que tem oportunidade, leva para casa algumas bandejas e tem uma forma preferida de consumir essa deliciosa fruta. Júlio de leite mousse, passo no papo. Suco também. O consumo de frutas é muito importante para a saúde. O morango possui muitas fibras, aumenta a resistência a infecções, as folhas têm propriedades anti-inflamatórias e evita a fragilidade dos ossos. Existem vários benefícios, desde que ele é rico em vitamina C, então ele é um alimento bastante antioxidante, então vai estar combatendo com os radicais livres, o envelhecimento, ele elimina também a ajuda na prevenção contra gripe, resfriado, então ele é muito rico tanto em vitaminas como em minerais. O que orienta os pacientes é que dá a opção de comprar o morango orgânico, que vai estar livre de agrotóxico. O morango veio da Europa e se adaptou bem ao clima brasileiro. Prova disso é a produção em larga escala nos meses de agosto e dezembro e a facilidade de encontrar a fruta nas feiras livres e nas ruas da cidade a um preço convidativo. Nessa lanchonete, a vitamina de morango é a segunda mais pedida. Só perde para a tradicional batida de banana, maçã e mamão. Mas os clientes têm alguns motivos especiais quando pedem a vitamina de morango. O morango é uma fruta muito saborosa, muito exótica, e as pessoas não têm no dia a dia em casa o morango. Então vem na casa de vitaminas, toma e sai satisfeito. O comerciante Elias Leal consome a fruta duas vezes por semana. E por gostar tanto, teve a ideia de utilizar em receitas de bolos e pães recheados o morango para vender na padaria. Os clientes aprovaram a nova receita e ele está satisfeito com o custo-benefício. Geralmente o morango traz uma conotação diferenciada, por ele ser bonito, vermelho, atraente aos olhos. Isso faz com que o consumidor também sinta aquele sabor só no olhar. E assim o produto é vendido depois de confeitado. Vale a pena porque um produto agora, nessa época da plena safra do morango, ele vale a pena você utilizá-lo e fazer os produtos que é procurado pela freguesia.